Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saidelis e este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar do detalhe do fundo. Então meus amigos, nossa cristaleira está aqui já pré-montada e nós estamos começando e queremos explicar detalhadamente para vocês a questão do fundo da cristaleira. Porque o fundo é uma peça muito importante, ela dá toda a sustentação, o esquadro, a firmeza e ele tem que ser muito bem feito. E tem uns detalhes aqui, bem chatinhos, que eu quero explicar detalhadamente. Mas antes, eu quero pedir licença para vocês, porque nós reativamos hoje, especialmente aqui, o nosso porta-joias. Por quê? No dia 20 de setembro, agora, recentemente, nós fizemos um investimento, digamos assim, no nosso site. Nós tínhamos um site há muitos anos, um site antigo, que na verdade ele funcionava para nós, quase como um espaço para a gente colocar as coisas lá e deixar lá registrado. A gente não tinha nenhuma atividade, digamos assim, corriqueira, que a gente estivesse lá sistematicamente trabalhando no nosso site. Quando a gente voltou da pandemia, nós tivemos o apoio do pessoal da Combo Soluções Criativas, aqui de Porto Alegre, e eles nos propuseram algumas soluções criativas, é claro, para a gente qualificar o nosso site. Então, nosso novo site entrou no ar. Com algumas questões. Primeiro, nós temos lá um blog com alguns textos e, semanalmente, nós vamos ter um novo texto no blog tratando assuntos de marcenaria. A gente também gosta muito de escrever. Então, a gente vai fazer lá um texto o seu manual, com assuntos envolvendo a marcenaria, ferramentas, histórias, enfim, uma série de coisas. Também está lá a nossa apresentação, a minha apresentação, a apresentação da Paula, para vocês nos conhecerem um pouquinho melhor. E a grande novidade do nosso novo site, uma loja. aí vocês, ah, vão vender coisas? Sim, vamos vender. Por quê, gente? Porque nós começamos o nosso canal no dia 1º de janeiro de 2019. Nós temos um ano e nove meses no ar. Com exceção ali daquela interrupção da pandemia e tal. E nesse processo todo, gente, nesse momento todo, a gente não ganha nada. A gente não tem remuneração. E aí as pessoas dizem, ah, mercenários. Não, gente, a gente tem que ser remunerado. Todo mundo tem que ser remunerado pelo trabalho que faz. Nós não temos publicidade no nosso canal, nós não apresentamos marca de ferramentas no nosso canal, nós não temos patrocinador. Então, a gente resolveu, fizemos uma mexida aqui na oficina e apareceram várias coisas, várias peças, várias coisas criadas por nós, que a gente resolveu, então, montar a nossa loja. Eu vou apresentar algumas coisas que estão aqui no nosso porta-joias, que vão estar disponíveis lá na nossa nova loja. Por exemplo, esta caixinha, por exemplo, fabricada em Mogno. Uma espécie de porta-joias, vai estar disponível, esta criação nossa aqui, execução nossa aqui, vai estar disponível. Esta outra, esta outra já é uma caixa restaurada, mais ou menos dos anos 1960, isso eu tenho certeza, que a pessoa aqui, que é proprietária anterior, nos disse isso. É uma caixinha com dois andares, então, é uma caixa diferenciada. Também vai estar disponível lá. Outras coisas que vão estar disponível lá no nosso site. Por exemplo, tábuas de corta-carno. Esta aqui, por exemplo, é uma tábua de servir. Então, de muiracachara, uma das madeiras mais lindas que o Brasil produz. Essa muiracachara vai estar lá. Uma outra peça que vai estar lá é esta bandeja maravilhosa. Produção da Paula Miguel, criação e produção. E ela tem um detalhe aqui, que é um antigo puxador de gaveta, de armário. Não sei o que estava aqui na oficina, a gente tem umas caixinhas aí cheias de material. E a gente vai começar a usar também nessas caixas. Outra coisa fundamental, gente. Nós vamos disponibilizar nessa lojinha, materiais de restauração. Por exemplo, móveis antigos que a gente vai receber, móveis pequenos que a gente possa mandar para vocês aí. Então, nós vamos colocar lá. A questão da restauração é uma coisa muito assim. Nós não temos um mercado de restauração. Então, as peças vão entrar, a gente vai restaurar e vai colocar venda. Uma outra coisa que a gente vai disponibilizar também, são insumos de marcenaria. Por exemplo, já vai estar disponível a nossa asa de barata, a gomalaca, a asa de barata, a gomalaca indiana, nós vamos colocar lá à venda. Em breve, nós vamos disponibilizar também óleo de tungue, óleo de linhaça, óleo mineral, além de duas receitas de cera especiais fabricadas aqui mesmo na Madeira Prima. Nós vamos colocar lá. Elas não estão agora, nesse primeiro momento, em função de que com a pandemia, o fornecimento das latas, das embalagens, a gente não conseguiu trazer a tempo em função desse problema todo. Outra coisa que nós vamos ter lá disponível, são, por exemplo, ferramentas especiais. Este pezinho de cabra, que é uma ferramenta difícil para nós, restauradores, fundamental no nosso trabalho e é difícil de encontrar. Aqui também, dentro do mesmo conceito que a gente está trabalhando, do reaproveitamento, este pezinho de cabra é feito com aquela haste que tem dentro do amortecedor de carro, que é jogado na sucata, a gente vai lá, tira a haste e faz um pezinho de cabra pequeno. Uma outra coisa que nós vamos colocar também à disposição de vocês, são raspilhas. Todas as nossas raspilhas que nós vamos disponibilizar lá vão ser feitas a partir de lâminas de antigos serrotes, como por exemplo, estes aqui. São lâminas que estão sendo preparadas para serem cortadas e transformadas e afiadas e transformadas em raspilha. Então assim, gente, vocês vão lá, madeiraprima.com.br, está lá a nossa lojinha. Por umas questões burocráticas, ainda não é possível comprar. Nos dois, três dias aí a gente já vai estar vendendo, então a nossa vai ter uma máquina para fazer o cálculo do frete, vai ter uma máquina para efetuar o pagamento. Quem quiser as peças que estão disponíveis lá, mande um e-mail para a gente, se eu quero esta peça, a gente deixa reservada, assim que a gente puder fazer essa opção de comercialização, a gente vai avisar, ó, está pronto, pode comprar. E aí o suco vai lá e compra e tal, enfim, e a gente vai fazer essa relação. Certo, gente? Então abrimos este parêntese grandão aqui no nosso programa para falar um pouco da gente, para vender o nosso peixe, ou o que a gente diria, para vender as nossas madeiras. Gente, vamos falar então da nossa cristaleira? Bom, como eu falei, a nossa cristaleira está pré-montada. E aí surgiu a questão de fazer o fundo. Como eu falei para vocês, o fundo da cristaleira, ele é estrutural. Ele é estrutural no sentido de que ele serve, além de servir para a colocação do espelho, que vai ficar de frente para nós, ele serve para dar o esquadro e a sustentação estrutural da nossa cristaleira. Assim como outros móveis. Por exemplo, o roupeiro. Mesmo esses que a gente compra aí nas lojas e tal, e monta em casa, mesmo esse roupeiro, enquanto a gente não botar o fundo, ele não vai parar. Ele vai ficar assim, para lá e para cá e tal, e até a gente colocar o fundo. A cristaleira é a mesma coisa, só que ela é um pouco diferente. E a montagem desse fundo tem uma questão muito importante. Ela tem uma sequência para ser feita. Por quê? Por exemplo, esta aqui é a parte de baixo. Esta aqui é a parte do meio. O que acontece aqui? Vou mostrar assim bem, grosso modo, para vocês entenderem. Aqui, nós temos um rebaixo. Rebaixo na parte de baixo, rebaixo na parte que sobe, na parte de cima. Ou seja, toda a volta aqui, desse nosso móvel, ele tem um rebaixo. Certo? Vou montar aqui para vocês entenderem. Vai outra peça. Toda ela tem um rebaixo, porque aqui nesse quadro aqui vai o espelho. Certo? Então, o que acontece? Esse encaixe é o mais simples da marcenaria, que é o chamado meia madeira. Ou seja, a gente pega duas madeiras, corta a metade de cada um, faz o encaixe. Só que aqui isso não funciona. Se a gente não fizer na sequência correta, a gente corre o risco de perder material e ainda se irritar lá em cima da serra, jogar as coisas, sabe aquele negócio que acontece, né? Então, a gente tem que ter uma sequência correta. Primeira sequência. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai lá, coloca a cristaleira como a gente colocou ali, pré-montada, e mede atrás dos rebaixos, todos medem a largura e medem a altura. Então, esta peça aqui, que tem esse recorte, esse outro recorte aqui, esses rebaixos, esta é a peça que vai embaixo. São duas peças, uma vai embaixo, outra vai em cima. Esta peça, ela é exatamente da largura. Esta peça aqui é a peça que vai na lateral. Então, consequentemente, essa peça é da altura. Primeira coisa que nós vamos fazer, cortar no comprimento e na altura. Esta peça que vai no meio, ela é exatamente igual à peça que vai na frente. Entre as duas portas tem um perfil, onde vai ser colocada a fechadura e ela, para ela fazer o fechamento. Ela é exatamente igual na parte de trás. Por que isso, gente? Porque uma das coisas que a gente prima muito aqui na madeira prima, é com a qualidade, digamos assim, a qualidade do desenho das nossas peças. E existe uma coisa em arquitetura, quer dizer, existem várias, mas tem uma que a gente segue muito. A gente prima muito pela questão das linhas. Aqui está encaixado, essa vai ser a visão que vocês vão ter dentro da cristaleia. Ou seja, esta peça vai do chão até o terra. E esta é a outra peça. Se a gente tivesse uma peça aqui, ela teria uma interrupção das linhas. Então, por isso que a gente fez essa opção do encaixe. Na parte de dentro, os rebaixos para o espelho que eu já mostrei. Então, fundamental quando a gente for fazer isso. Faz o comprimento. Três peças com o mesmo comprimento, que são as duas laterais e a parte do meio. E duas peças a de baixo e a de cima no mesmo comprimento. E aí tem a sequência do trabalho para fazer os encaixes. Primeira coisa que a gente faz, o rebaixo. Faça o rebaixo. Depois do rebaixo, a gente faz os encaixes nas demais peças, nas duas peças, por exemplo. Por que isso? Porque se a gente não observar, quando a gente for fazer o encaixe, por exemplo, este encaixe aqui. A peça está nessa posição. Essa vai ser encaixada aqui. Como vocês podem observar, a largura do encaixe aqui não é comum como meia madeira qualquer. Seria da mesma largura da peça. Ela é menor. Então, se a gente não observar isso, nós vamos cortar um encaixe maior. E nós precisamos que este encaixe fique vigorosamente igual. Então, aqui. Aqui ele fica igual. Por isso que tem esta sequência. Primeiro se faz o rebaixo, para depois fazer os encaixes das outras peças. Se a gente não seguir esta sequência, nós vamos ter problema. Tudo em função deste rebaixo que tem aqui. Se você fizer uma opção por outro tipo de fixação do espelho, como, por exemplo, botar baguete por dentro e botar baguete por fora, tudo bem. Mas não vai combinar. Uma vez que a nossa cristaleira tem os rebaixos encaixados no próprio montante, como a gente fez lá. A gente teve que fazer aquela espiga de avanço. Enfim, tudo aquilo que vocês acompanharam. Certo, gente? A partir disso, então, a partir destes encaixes todos, nós vamos montar o fundo. Estamos aqui fazendo os recortes detalhadamente das molduras. Tanto da moldura de cima, quanto das molduras das portas. E isso nós vamos apresentar tudo no próximo programa. Porque hoje, neste programa, nós queremos falar apenas deste fundo. Porque a gente fez aí toda a apresentação da nossa loja e do nosso novo site. Então, assim, gente. Entre lá na nossa loja. Verifique os nossos produtos. Encomende o seu caso. Se tem interesse. Reserve a sua peça. E, fundamental, gente, que a gente tenha um bom relacionamento. A gente não está aqui para explorar ninguém. Os nossos preços são extremamente justos. Mas a gente precisa da colaboração de vocês. Ou seja, madeiraprima.com.br Está lá o nosso site, à disposição dos amigos e dos parceiros para uma bela relação. Boa para nós. Boa para vocês. E melhor de tudo, gente, é o seguinte. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. O futuro será mais verde.